Bom dia, bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui novamente no último dia do 18º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e hoje nós temos o privilégio de termos aqui a palestra sobre lei geral das agências, a nova reforma regulatória no Brasil e os palestrantes são o doutor Pedro Ivo Seba Ramalho e o doutor Rodrigo Abrão Peloso Taveira. O doutor Pedro Ivo é doutor em Ciências Sociais pela UNB, foi investigador em estágio pós-doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde desenvolveu pesquisas sobre democracia e políticas públicas. Ele foi como professor convidado, participa de cursos de pós-graduação na Universidade de Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Cezedelo Correia, na Universidade Federal de São Paulo, no Instituto Legislativo Brasileiro, na Faculdade Mackenzie de Brasília, em treinamento de servidores públicos sobre temas afetos à regulação e à análise de impacto regulatório. Ele atua há 28 anos na administração pública brasileira, com temas relacionados a relações institucionais, gestão pública, regulação e saúde, em diferentes níveis de governo, e atualmente, há 17 anos, é membro da carreira de especialista em regulação da Anvisa, onde exerceu diversas funções gerenciais de assessoria de adjunto do diretor-presidente. No Ministério da Saúde, ele ocupou o cargo de assessor do gabinete de ministro, é Research Fellow do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E, por um erro meu, eu esqueci de dizer no início que o professor Pedro Ivo é um pesquisador associado do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito já faz algum tempo. O doutor Rodrigo Abrão, ele é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília, possui especialização em vigilância sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, é servidor público efetivo desde 2005, membro da carreira de especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são pessoas que certamente conhecem muito bem, com experiência própria, a atuação das agências reguladoras, em especial dessa, da Anvisa, que é tão complexa, tão diferenciada, embora o tema da palestra seja um tema mais amplo, que envolve a lei geral das agências e a reforma regulatória no Brasil. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aos expositores, aos palestrantes, agradecendo muitíssimo a presença, a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Márcio. Eu, na verdade, nós que agradecemos, né, eu falo aqui em nome também do Rodrigo, depois também falo um pouco antes da gente começar, mas é uma honra, uma satisfação muito grande para nós ter essa oportunidade, né, agradeço muito o convite. Como você disse, eu sou membro, né, do núcleo de direito setorial e regulatório, e foi por conta de um convite seu, inclusive, né, o professor Márcio, para quem não sabe aqui, né, além de amigo meu, é colega, nós somos colegas, né, no doutorado da UNB, ele é meu veterano lá, de um ano à frente, salvo engano, né, mas tivemos essa convivência aí desde esse momento, lá em 2003, a partir, né, de quando eu entrei, e sempre, né, muito, é um grande prazer para mim, né, reencontrá-lo, né, e poder participar aí das atividades que, que promove aí na faculdade de direito, e em outros campos, a gente estava falando aqui há pouco das parcerias que ele está estabelecendo também com o Ministério da Saúde, onde, onde eu estou atualmente, né, como diretor dentro da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Então, nós é que agradecemos aí a oportunidade, e já quero deixar todos os, além do agradecimento, né, deixar todos os participantes aqui hoje, que eu estou vendo em número, né, acima de 30 pessoas aí, estou vendo só os nomes, né, geralmente as pessoas não abrem as câmeras, mas deixar todo mundo à vontade aí para, né, interagir conosco, seja durante ou principalmente depois, né, da apresentação, quando a gente vai ter aí um tempo reservado para ouvir perguntas, comentários, e, mas, caso haja uma necessidade inadiável aí durante a apresentação, as pessoas também podem levantar a mão e tal para fazer alguma questão curta, né, que seja necessário para algum esclarecimento. Mas, muito obrigado, a gente vai dividir o tempo aqui, né, eu e o Rodrigo, aí já passo a palavra para ele fazer uma saudação inicial também. Bom dia a todos, primeiro eu queria fazer o agradecimento especial ao professor Marciório, né, pela oportunidade de a gente estar aqui trazendo essa, né, o tema do nosso artigo que a gente publicou recentemente, e é sempre um prazer estar aqui, né, professor, já pude estar aqui em outra oportunidade também, a gente conversou um pouquinho sobre gestão do estoque regulatório em outro momento, e deixar também os parabéns pelo evento, né, evento longo que o senhor vem conduzindo há bastante tempo, e realmente uma qualidade de palestras e de conteúdo bem interessante. Eu acompanho, inclusive, muitas palestras pelo YouTube, assisto posteriormente, assim, então eu queria deixar os parabéns e agradecer a presença de todos que estão aqui e estamos à disposição para conversar sobre o tema. Vamos lá, vou compartilhar a tela para a apresentação e a gente inicia aqui a conversa. Todos vendo? Estamos vendo, ainda não, tela cheia? Agora sim, tela cheia. Muito bem, então, então como o professor Marci já anunciou, né, e fez parte aí da divulgação, a gente vai tratar do tema, então, aí, da lei geral das agências, né, e a gente vai fazê-lo com base num artigo, né, que foi publicado por mim, pelo André e pelo Rodrigo, né, o André também poderia estar aqui, mas infelizmente teve um compromisso inadiável e não pôde comparecer, mas, de qualquer forma, estamos eu e o Rodrigo vamos dividir o tempo aqui, como eu disse, para tratar dessa agenda aqui, né, e que tem, né, que guarda relação, inclusive, com a própria estrutura e conteúdo do artigo, né, que a gente vai também divulgar para vocês aí o acesso a ele, né, é um artigo recém-publicado. Nós fizemos essa pesquisa como a gente vai detalhar um pouco melhor à frente, né, com todas as 11 agências reguladoras federais para comparar, né, os cenários anterior e posterior à publicação da lei geral das agências, né, do que diz respeito aí a alguns aspectos mais propriamente relacionados às boas práticas regulatórias, né, e aí tem a ver com a governança das agências e com a prática, né, da regulação e questões relacionadas com participação social e assim por diante. Então, a gente parte de um cenário, então, na apresentação aqui mais geral em relação à política e reforma regulatória, política regulatória, reforma regulatória, reforma regulatória no Brasil, né, o que a gente pode entender aí como esse movimento, né, que o Brasil fez a partir da reforma do Estado da década de 90. Apresentamos aí alguns aspectos relacionados à metodologia dessa pesquisa e, então, chegamos finalmente aos resultados que são relacionados a esses quatro blocos aí de temas, planejamento regulatório, análise de impacto, participação e transparência, né, e algumas conclusões que, conforme eu disse, estão alinhadas aí ao conteúdo do artigo publicado. Então, inicialmente, né, falar de política e reforma regulatória, o que a gente entende, pode entender como processos, né, de reforma regulatória. A gente, inclusive, vou apresentar uma figura em seguida, né, que é muito eloquente, inclusive, para que a gente possa entender melhor esse processo ao longo do tempo, né, a gente pegou emprestada essa metáfora aí, né, que foi feita em relação a processos de reforma comparado a ondas, né, que objetivam, né, sempre, ou quase sempre, mas em geral, sim, desenho e implementação de sistemas mais racionais de gestão da regulação, né, pelo Estado, obviamente. Regulação como uma categoria estatal, atividades próprias, né, do poder público, que tem como objetivo centrais, né, a dotar sistemas regulatórios, né, de países em geral, mas também de outros recortes, etc. Mas aqui a gente faz um recorte mais geral em países, né, sistemas regulatórios nesse sentido, para dar mais qualidade para as regulações novas ou aquelas já existentes. A gente estava falando há pouco aí, né, de revisão de estoque, de consolidação, etc. E promover a coordenação e envolvimento de instituições específicas, né, os atores, a participação e assim por diante são fundamentais aí para essa atividade de aperfeiçoamento dos sistemas regulatórios. E quando a gente fala regulação aqui, só para que a gente tenha um entendimento comum, a gente está falando de muitas atividades diferentes que não só envolvem a regulamentação, né, a normatização e assim por diante. Então, muitas atividades regulatórias que não são normativas, não tem a ver com a edição de regulamentos, normas, legislação e assim por diante, estão também envolvidas nessa ideia mais geral, né, nessa categoria mais geral que trata sobre regulação. Aqui, então, né, a ideia aí emprestada de um colega, inclusive outro colega nosso da Anvisa, né, de carreira, o Gustavo Trindade da Silva, que desenhou, né, essa figura aí para mostrar esse processo, pelo menos do século passado para cá, né, de ondas de reforma regulatória. E aí a gente tem um primeiro movimento aí a partir da década de 30, isso, vamos fazer aí um recorte, né, pelo menos do mundo ocidental, né, nos Estados Unidos, isso foi bastante marcante, em outros países da região das Américas, Europa, etc. A gente tem um processo de uma primeira onda, né, que demandou mais regulação, isso teve a ver, inclusive, né, com o ambiente econômico mais geral, da crise, né, a partir da crise de 29, em que a sociedade, né, como um todo, e os governos, assim, receberam, né, uma demanda, né, para que houvesse, então, mais presença estatal na economia, na sociedade. Então, uma demanda por mais regulação, que foi sustentada, né, por argumentos e também desenvolvimento científico, teorias, etc., relacionadas a falhas de mercado, que são, na prática nossa, do cotidiano nosso estatal, né, de agentes públicos, etc., a justificativa básica para acontecer, né, para acontecer a regulação, para sustentar uma atividade regulatória do Estado. São as falhas de mercado que justificam sempre as ações estatais para intervenção na economia e na sociedade. Isso desde então e até hoje e imagino que isso seja uma questão praticamente imutável nesse sentido. Uma segunda onda, né, com o esgotamento desse ambiente, desse primeiro movimento, dessa primeira onda, um processo de, digamos, contra-fluxo aí, né, de reação que a gente pode denominar aí de uma demanda, né, por menos regulação, já que em determinado momento, ali a partir da década de 60, 70, houve uma percepção de excesso, né, de presença ou de intervenção do Estado na economia e na sociedade. E aí, esse movimento, né, contra-senso aí da primeira onda foi baseado com argumentos e também desenvolvimento teórico, né, pela academia, etc., nas falhas de governo. Então, não existiriam, então, somente falhas para os agentes econômicos, né, nesse sentido das falhas de mercado, mas também falhas relacionadas à própria atuação do governo nessa intervenção, né, por meio da regulação. E isso fez com que, então, essa reação demandasse por uma retirada, né, do Estado da economia, da sociedade, nessa intervenção regulatória, demandando menos regulação. Mas aí, o mais importante para nós, hoje, seria essa terceira onda que a gente pode caracterizar a partir, pelo menos, aí da década de 90, talvez um pouco antes, esses recortes são, não são, muito bem delimitados, obviamente, porque eles vão se configurando à medida que fatos vão ocorrendo, né, na história, mas essa terceira onda tem uma, ela é calcada na ideia de não mais uma demanda por mais regulação ou menos regulação, mas por uma regulação melhor, né, e tem sustentação a ideia de falhas de governança que estão relacionadas não só ao governo, mas toda a coordenação dos atores envolvidos dentro de um sistema regulatório que estão relacionados aí às atividades regulatórias, sejam fazendo regulação, sejam sendo o objeto direta ou indiretamente dessa regulação estatal. E a partir, então, como esse recorte aí, a partir da década de 80, 90, a gente tem, então, uma agenda atual, né, dessas reformas regulatórias que a gente vai tratar mais bem aqui a partir de agora. Então, o que que seria essa atual agenda de reforma regulatória que tem a ver com a governança e, como a gente vai ver em seguida aqui, com a qualidade regulatória, né? O pano de fundo é uma maior cobrança, maior e mais incisiva cobrança social, né, da sociedade por uma legitimidade e uma melhor ou maior capacidade estatal para elaboração e consecução da regulação, uma busca por maior coordenação e resultados e racionalização da formulação e implementação de políticas voltadas ao cidadão. A gente vai usar termos aqui de forma equivalentes às vezes, de regulação, políticas, legislação e assim por diante para não ser muito preciso mesmo nessas denominações, categorizações, porque na prática tudo isso vai corresponder a atividades que vão conformar o que a gente está chamando de maneira mais geral aqui da atividade regulatória do Estado. Então, problemas relacionados e que motivam essa atual agenda da reforma regulatória. O déficit de legitimidade democrática que tem, que está presente quase sempre na atividade de reguladores estatais, porque fazem parte da burocracia estatal e nesse sentido em grande medida carecem de legitimidade porque não são pessoas eleitas e com periodicidade, etc., como é o caso do sistema político. Mas, em parte, como eu disse, a legislação também faz parte, então o Congresso também emite muita regulação, mas aqui a gente está falando da atividade mais propriamente relacionada ao Executivo nas suas burocracias especializadas, que produzem uma grande quantidade de decisões, sejam elas por meio de normas ou não, que interferem na vida em sociedade. A perda de eficiência da governabilidade política na arena regulatória, a ineficiência regulatória ocasionada por excesso de decisões, de intervenções, obsolescência, a sobreposição ou rigidez da regulação, que pode causar inconsistência, fragmentação, inflação regulatória, tem a ver com o excesso da atividade regulatória estatal, e, sobretudo, quando ela é feita de uma forma não racional, como a gente vai ver à frente por meio do uso de algumas ferramentas, técnicas, processos que podem dar mais coerência e qualidade para essa atividade. A simetria informacional, que está presente podemos dizer quase sempre ou sempre entre os diferentes atores relacionados às decisões regulatórias, fracos, mecanismos efetivos de controle e responsabilização dos reguladores perante a sociedade. São problemas que motivam e dão esse incentivo para que a gente tenha conformado essa atual agenda de reforma regulatória. E qual é essa agenda? A agenda de governança regulatória, como já tinha anunciado antes lá naquela figura, governança que, considerando um conjunto bastante amplo de aspectos, a gente vai ver que não há um conjunto definido ou único relacionado a quais sejam as melhores práticas nesse sentido em termos de instituições, de processos, de ferramentas, mas existem aí algumas preocupações e esforços comuns, abordagens que têm sido disseminadas e aí citamos aqui duas instituições bastante importantes de referência ao CDE, até mais do que o Banco Mundial em termos de disseminação de recomendações, de boas práticas, de, grosso modo, de informações em geral para países, membros ou não da OCDE, que usam então essa produção para racionalizar e aperfeiçoar os seus sistemas regulatórios, suas práticas, suas instituições, processos e ferramentas nesse sentido. Então, a OCDE mais preocupada com o desenho e a implementação das regulações e, de outro lado, o Banco Mundial com a ideia de preocupação mais focada no papel que têm os governos, no processo de transparência e a contabilidade, mas, de qualquer forma, as duas instituições não estão apartadas no que diz respeito aos temas e preocupações elas certamente atuam em todos esses campos aí. Mas as preocupações comuns que a gente inclusive procurou destacar no nosso artigo são relacionadas a contexto institucional em que é processada, é criada e é executada essa regulação, seus atores, quem participa ou quem deve participar, quem são os stakeholders, quais são os públicos afetados pela regulação, o envolvimento dessas partes interessadas no processo regulatório, o engajamento, a participação e há um certo consenso, então, de que determinadas práticas, quando adotadas, elas podem, então, fortalecer esse processo ou promover essa qualidade regulatória como resultado final. Então, existem aí algumas, alguns nomes inclusive, algumas, algumas ideias que são, que têm sido colocadas ao longo desse período, como é o caso da Smart Regulation, como é o caso da Better Regulation, com determinados princípios, diretrizes, etc., para cada uma dessas ideias de como se pode organizar melhor o processo regulatório em termos de estrutura, processo, resultado, etc., para que a gente tenha, ao final, uma regulação de mais qualidade, que impute menos custos para a sociedade, que tenha melhores resultados e assim por diante. e aí essa ideia, esse conceito de qualidade regulatória, ele é muito caro então para essa atual agenda e o que significaria então a qualidade regulatória? Seria fazer qualidade regulatória, seria fazer então uma regulação usando determinadas ferramentas e práticas relacionadas à transparência, previsibilidade, consistência, participação social, responsabilização para responder a problemas ou falhas de governança como a gente tinha apontado antes. Teoricamente, e na prática a gente tem visto também muitas evidências disso, regulações feitas utilizando esses tipos de ferramentas e práticas, elas atingem níveis melhores de eficiência em termos de custos, são mais efetivas porque elas têm a definição de objetivos regulatórios a serem atingidos de forma exante, como a gente vai ver no caso de pelo menos uma das ferramentas, mas existem outras que também fazem com que objetivos regulatórios sejam mais claros, transparentes na forma como são construídas, transparentes e participativas com engajamento da sociedade, dos atores interessados ou afetados, responsáveis em relação à atividade dos reguladores e da proteção que oferecem à sociedade em seu conjunto. Aqui, já encerrando essa parte inicial, três grandes elementos que impactam na qualidade regulatória e princípios que orientam a atividade de todos os atores desses sistemas regulatórios, o desenho institucional, o arranjo, as instituições, os atores propriamente ditos, etc., que participam desse processo e, por fim, as ferramentas regulatórias que podem ser usadas nessa ideia mesmo instrumental de uso de uma ferramenta para ser aplicada em determinado momento, contexto, etc., para que a gente possa promover essa qualidade regulatória. E aqui, alguns exemplos, os que a gente mais conhece e utiliza de ferramentas divididas também de forma didática aqui, porque em alguns casos a gente pode usá-las indistintamente, mas em dois momentos ou duas abordagens. Ferramentas utilizadas para regulações existentes no estoque regulatório, guilhotina regulatória, reengenharia de processo, cláusula de revisão, técnicas legais de codificação, consolidação, etc., simplificação administrativa e também abordagens relacionadas a novas regulações ou futuras regulações, que tem aí os exemplos da análise de impacto regulatório, que é uma ferramenta que tem sido muito divulgada, promovida, adotada, não só no Brasil como em vários outros países ao longo das últimas décadas, pelo menos tentativamente, consultas públicas, planejamento regulatório, as agendas regulatórias, silêncio administrativo e outras. Então, a gente tem aí várias possibilidades e abordagens, isso vai variar muito de contextos, então, determinados países, por exemplo, na Europa, utilizam basicamente uma ou outra, mas assim, em geral, como eu disse, a IR tem sido bastante difundida e aqui no Brasil a gente tem também experiências bastante importantes relacionadas a planejamento regulatório, participação social, aí está citada consulta pública, mas com uma ideia de, não de um tipo, mas de um conjunto de iniciativas relacionadas a engajamento e participação. a gente passa então a tratar do contexto mais próprio que foi o que a gente tratou na nossa pesquisa, que é a experiência brasileira de reforma regulatória, já disse desde a apresentação inicial lá que isso ocorreu, basicamente, o recorte que a gente faz é a partir da reforma do Estado da década de 90, que teve como principal produto a criação das agências reguladoras desse modelo que nós conhecemos atualmente de agências independentes no Brasil e o nosso recorte nesse caso aqui da pesquisa foram as agências reguladoras federais, que temos hoje na administração pública federal 11 dessas tipologias de agências independentes que tem algumas características comuns que as qualificam como tal, com uma direção colegiada que tem ali membros dessa direção com mandato e algumas outras características como é o caso de um esforço para o uso de consultas e audiências públicas, etc., desde a sua criação, entre outras questões que vão variar em alguma medida de uma para outra, mas que vão configurar uma caracterização para essas entidades da administração pública. Então, o contexto geral é que reformas regulatórias ocorrem nos países de tempos em tempos e são motivadas por diferentes questões. Essa onda, digamos, de reforma regulatória da governança chegou ao Brasil nessa fase da reforma do Estado da década de 90 e gerou então como principal produto, como eu disse, as agências reguladoras que num primeiro momento tinham ainda uma ausência de um marco regulatório para elas mesmas que as homogenizasse, que padronizasse determinadas questões que são consideradas como chave para que a gente tenha a promoção da qualidade regulatória. Num primeiro momento, pós a criação das primeiras agências reguladoras federais, houve um esforço a partir de 2003, 2004, de definição de um diagnóstico daquele processo para que houvesse então a partir daí medidas de aperfeiçoamento desse modelo, o que foi consubstanciado em duas principais iniciativas, aqui a gente menciona uma delas, mas uma outra vai ser objeto da própria pesquisa que nós conduzimos aqui, então uma delas é a criação do programa de fortalecimento da capacidade institucional para gestão e regulação, o PROREG, que foi gestado a partir de 2004, mas oficialmente, efetivamente criada no ano de 2007, sob coordenação da Casa Civil, da Presidência da República e promoveu uma série de iniciativas que grosso modo tinham relação com propostas de aperfeiçoamento da política regulatória, aquele componente que eu tratei há pouco ali, entre os três que tem a relação com a qualidade, regulatória, também sobre unidades de supervisão que tem a ver com o componente da estrutura e do arranjo e de IR que tem a ver com as ferramentas, ou seja, com iniciativas voltadas, não somente essas, mas principalmente essas relacionadas ali aos três componentes da qualidade regulatória. Execução de ações, o destaque aí é para capacitações e também projetos pilotos, especialmente relacionados à análise de impacto regulatório e foi um programa que buscou tratar ou atingir o governo como um todo, mas claramente teve um foco muito importante nas próprias agências reguladoras. Nesse período, houve uma crescente e evidente estruturação e consolidação das agências reguladoras como instituições regulatórias dedicadas a essa atividade estatal. Muitas iniciativas diferentes, autônomas de cada uma das agências, mas em determinados momentos com esforços comuns, inclusive muita troca de experiências. Não à toa o ProReg também foi importante para isso, para promover esse ambiente de compartilhamento e houve então criação e manutenção de diferentes mecanismos de participação, accountability, transparência, inclusão das partes interessadas, dos stakeholders no processo regulatório, atividade de prestação de contas, uma relação mais aberta tanto com o Congresso quanto com a sociedade em geral e a outra iniciativa que eu mencionei no slide anterior que não estava ali evidente, além da criação do próprio ProReg foi a propositura à época em 2004 da proposta original da lei geral das agências que foi o PL 3337 à época em 2004 Essa proposta levou muito tempo desde a origem até a sua aprovação para que fosse publicada editada a lei geral das agências foram 15 anos desde 2004 até a sua publicação muito debate e controvérsias relacionadas ao seu conteúdo e aos seus objetivos mas ao final com alguns ajustes ela foi então apoiada mesmo pelas próprias agências reguladoras que identificaram como um avanço importante para o aperfeiçoamento dessas entidades e dos processos relacionados à regulação então nós entendemos nessa pesquisa que a aprovação após o processo de discussão e construção da lei geral das agências é uma espécie de reforma da reforma regulatória que ocorreu antes e que teve como principal produto a criação das próprias agências então a gente conduziu a pesquisa nesse sentido de identificar quais sejam as principais mudanças ou ajustes promovidos pela lei e focamos aí nessas dimensões de planejamento gestão prestação de contas participação o próprio processo decisório e boas práticas regulatórias que tem a ver muitas vezes com aquelas ferramentas que a gente apontou antes e grosso modo não vou antecipar mas vamos tratar disso melhor nas conclusões mas grosso modo a gente identificou que apesar de que as agências já praticavam muitas dessas atividades de boas práticas regulatórias já tinham uma atuação em muitas das obrigações trazidas pela lei a aprovação da lei na forma de obrigações para isso fez com que houvesse um incentivo maior então para que essas agências aperfeiçoassem e aquelas que não praticavam passarem a praticar essas atividades bem rapidamente mesmo para já passar a palavra aqui para o Rodrigo alguns aspectos relacionados à metodologia a gente teve tanto uma abordagem qualitativa que está relacionada a revisão de literatura análise documental etc quanto também uma abordagem quantitativa que não utilizou nenhum método quantitativo mas se valeu da coleta de dados por meio de questionários estruturados com as 11 agências para que a gente pudesse então apresentar resultados em forma de estatística descritiva então como eu disse tratamos de colher esses dados nas 11 agências reguladoras federais e os interlocutores foram definidos ex-ante inicialmente como os ocupantes de postos estratégicos em áreas como planejamento boas práticas presidência ou secretaria executiva dessas agências reguladoras utilizamos então um instrumento estruturado uma entrevista formalizada com uma relação fixa de perguntas o que propiciou aí a nossa análise tabulação análise e interpretação desses dados com entrevistas então estruturadas que a gente fez com esses com essas 11 agências reguladoras então me estendi um pouco Rodrigo mas deixo aí você com a palavra a partir de agora para apresentar então os resultados e a conclusão ok Pedro obrigado obrigado aí pela apresentação sobre esse contexto mais conceitual e metodológico que a gente utilizou para seguir nessa pesquisa e eu vou me concentrar aqui agora também de forma sintética e objetiva claro nos resultados nos achados que a gente teve nas principais conclusões aí desse trabalho você pode ir passando por favor Pedro posso vamos lá então acho que a primeira visão geral assim dos nossos achados é que Pedro já falou isso eu vou reforçar isso aqui ainda algumas vezes que muitas das obrigações elas já eram realizadas as obrigações que foram trazidas pela lei elas já eram práticas das agências reguladoras muitas seguindo iniciativas próprias e regulamentos também internos que foram publicados mas também nessa construção coletiva como Pedro falou todo esse processo foi construído de forma muito participativa por todas as agências e eu diria a gente nem colocou isso na conclusão do nosso trabalho mas eu diria que o impacto da lei na rotina operacional das agências foi inclusive pequeno porque já vinha existindo toda uma construção desse processo e as agências já estavam implementando diversas dessas práticas mas a lei teve um papel essencial e muito importante na consolidação dessas práticas e na estruturação e sistematização e formalização de tudo isso então de forma nenhuma minimizar o impacto da lei porque realmente para as agências realmente foi algo bastante impactante e obviamente o impacto maior para os outros órgãos da administração federal que ainda não aplicavam essas práticas e com a lei passaram a ser obrigadas a implementarem pode passar Pedro por favor então a gente vai falar das dimensões do nosso trabalho como o Pedro falou a gente estudou as seguintes práticas planejamento regulatório análise de impacto regulatório participação social e transparência decisória então vou me concentrar em cada um desses aspectos desses elementos que foram estudados por nós então com relação inicialmente sobre planejamento regulatório a lei das agências ele traz aí alguns pontos importantes nesse aspecto de planejamento e o primeiro deles é a obrigatoriedade de um plano estratégico quadrienal e um planejamento que é alinhado ao plano plurianual e que define metas objetivos e resultados estratégicos para as agências além disso a lei estabeleceu a obrigatoriedade de um plano de gestão anual e esse plano de gestão anual ele é obrigatoriamente ele deve estar alinhado ali aos objetivos do plano estratégico e ele estabelece ações resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão da agência e além disso dentro do plano de gestão anual estabeleceu também a obrigatoriedade de uma agenda regulatória que é um instrumento de planejamento da atividade normativa e estabelece ali o conjunto de assuntos que são prioritários para serem tratados para serem regulamentados pela agência durante determinado período de vigência dessa agenda regulatória então esses são os principais instrumentos que foram estabelecidos pela lei das agências quando a gente fala de planejamento das ações regulatórias das agências pode passar por favor Pedro e aí nessa pesquisa o que a gente identificou com relação a esse aspecto de planejamento primeiro que das 11 agências apenas uma não possuía agenda regulatória antes da vigência da lei ou seja planejamento regulatório já era uma prática consolidada e estabelecida por todas as agências reguladoras com exceção de uma e aí a gente foi identificando aí alguns pontos interessantes com relação a PGA o plano de gestão anual agora olhando aqui para a tabela essa tabela com relação a PGA antes da lei a gente tinha seis agências que já estabeleciam algum tipo de instrumento que era semelhante ao PGA não era o PGA ainda porque não existia com esse formato com esse nome mas as agências já tinham aí instrumentos de planejamento semelhantes ao PGA após a lei outras três agências introduziram o PGA formalmente então a gente tinha já aqui após a lei nove agências que trabalhavam com esse instrumento e naquele momento da pesquisa lembrando que a pesquisa foi as entrevistas foram realizadas em 2020 então naquele momento duas agências ainda não tinham um instrumento de planejamento semelhante ao plano de gestão anual e com relação à inclusão da agenda regulatória no PGA que é uma obrigação da lei antes da lei nós tínhamos cinco agências que já tinham essa prática de estabelecer uma agenda regulatória vinculada a um planejamento anual após a lei outras quatro agências inseriram essa agenda regulatória nesse planejamento e naquele momento também outras duas ainda não tinham estabelecido essa prática e aí eu só reforço isso isso aqui eu acredito que esse cenário já mudou inclusive atualmente porque a pesquisa foi realizada aí há pouco mais de dois anos atrás então essas duas agências que ainda não estabelecem essas práticas eu acredito que já estão conduzindo porque tornou-se elemento obrigatório a partir da entrada em vigor da lei próximo por favor com relação ao aspecto análise de impacto regulatório a lei traz também algumas obrigatoriedades interessantes e consolidaram essa prática no Brasil eu acredito que esse foi o maior avanço da lei inclusive que é primeiro obrigatoriedade da análise de impacto regulatório previamente a edição de atos normativos de interesse geral e quando a agência decide por não conduzir uma análise de impacto regulatório as decisões elas também devem ser fundamentadas em notas técnicas e outros estudos então esse eu acredito que foi realmente o principal avanço que a lei trouxe fortalecendo então as decisões e o processo regulatório baseado em evidências com a implementação de AIR além disso outra obrigação que a lei trouxe é que os procedimentos para operacionalização da AIR ou seja metodologia processos procedimentos para execução de AIR devem constar do regimento interno dos órgãos além disso uma outra prática que foi implementada é que o colegiado ele deve se manifestar com relação ao relatório de AIR até então não existia essa obrigatoriedade e a lei entendeu que a instância máxima dos órgãos é que deve se manifestar com relação ao resultado e ao teor dos estudos de análise de impacto regulatório que são conduzidos pelas unidades técnicas e por último nesse aspecto de AIR foi estabelecido também um processo de transparência ativa porque os resultados desse processo de AIR bem como a manifestação do órgão e outros estudos que são realizados no contexto da elaboração de um ato normativo eles devem ser disponibilizados à sociedade no momento das etapas de participação social trazendo então aí também um processo de transparência que é essencial também para tomada de decisão e para conhecimento da sociedade de todo esse processo pode passar por favor e aí com relação aos achados da nossa pesquisa sobre esses aspectos primeiro que antes da lei apenas uma agência não realizava análise de impacto regulatório as outras dez já estavam conduzindo esses processos de forma mais ou menos formalizada de forma mais ou menos padronizada mas já existia a prática de realização de análise de impacto regulatório um ponto importante é que a maioria das agências elas não previam procedimentos para operacionalização da AIR em seus regimentos internos então isso estava ainda num nível não normativo então eram guias eram procedimentos internos e a partir da lei trouxe essa obrigatoriedade que os procedimentos estejam também normatizados e constantes dos regimentos internos com relação a manifestação do colegiado sobre os relatórios de AIR antes da lei a gente tinha algumas quatro agências que não havia manifestação do colegiado cinco agências manifestavam tinha manifestação do colegiado para parte dos casos e duas agências para todos os casos então a gente tinha aqui quatro agências não tinha manifestação do colegiado e sete agências já se manifestavam em parte ou em todos os casos dos relatórios de AIR após a publicação da lei no momento da pesquisa uma agência ainda não havia manifestação do colegiado e quatro manifestavam em parte dos casos e seis havia manifestação em todos os casos ou seja quando a gente olha essas duas linhas de baixo aqui a gente vê também que houve um aumento significativo das agências que passaram a ter manifestação do colegiado em todos os casos de análise de impacto regulatório pode passar por favor com relação a transparência ativa dos relatórios dos resultados da análise de impacto regulatório na tabela três a gente tem dados sobre a disponibilização dos relatórios de AIR sobre as propostas que são levadas à audiência pública que é uma obrigatoriedade da lei então a gente percebe também duas colunas aqui na primeira coluna a gente tem o cenário antes da lei e a gente via aqui que poucas agências estavam levando divulgando esses relatórios de AIR em todos os casos e quando a gente passa para o cenário posteriormente à lei a gente verifica que houve também um aumento um incremento da disponibilização desses relatórios no momento das audiências públicas então oito agências passaram a disponibilizar os relatórios em todos os casos de audiência pública na tabela quatro a gente tem então os dados sobre disponibilização do relatório de AIR nos casos de consultas públicas o primeiro quadro é de audiência pública o segundo quadro é de consulta pública e a gente verifica a mesma coisa anteriormente já existia a prática disponibilização desses relatórios de AIR antes da realização da consulta pública e depois dali a gente verifica que teve um incremento também das agências que passaram a disponibilizar os relatórios em todos os casos quando ocorre consulta pública então a gente verifica realmente que a lei ela trouxe esse incremento e as agências passaram a responder de forma mais proativa nesse quesito de transparência ativa pode passar por favor Pedro com relação ao quesito participação social foi outro objeto analisado por nós a lei ela trouxe alguns aspectos relevantes também primeiro é a obrigatoriedade de consultas públicas previamente a tomada de decisão pelo colegiado anteriormente já existiam aí outras legislações e decretos que tratavam da participação social de forma indireta no processo regulatório mas não existia uma obrigação tão incisiva quanto essa então a partir da publicação da lei das agências se tornou-se obrigatória a realização da consulta pública a lei trouxe também a possibilidade de realização de audiências públicas existe uma diferença entre consulta pública e audiência pública alguns órgãos até eles misturam esses termos mas basicamente consulta pública é quando você tem aquela minuta pronta e você submete a escuta da sociedade que se manifesta de forma escrita e audiências públicas seriam como reuniões presenciais reuniões virtuais em que os participantes podem apresentar ali ao vivo as suas considerações então a consulta pública passou a ser obrigatória e as audiências públicas passaram a ser facultativas mas também disciplinada e formalizada com uma estrutura específica para todos os órgãos além disso esses procedimentos para consulta e audiência pública eles devem consultar do regimento interno das agências o que não acontecia anteriormente e da mesma forma que a gente falou para análise de impacto regulatório existe agora a obrigatoriedade de divulgação tanto das contribuições que foram recebidas durante essas etapas de participação social como também dos relatórios finais de análise ou seja a manifestação do órgão com relação a aquelas contribuições que foram recebidas isso passou a ser obrigatório essa disponibilização de forma proativa à sociedade então com relação aos achados dez agências já realizavam audiências públicas antes da lei e apenas seis tinham essa previsão expressa no seu regimento interno isso com relação a audiências públicas com relação a consulta pública o que a gente verifica é que todas as agências já realizavam consultas públicas antes da edição da lei no entanto após a edição da lei a gente verifica que aumentou o número de agências que realizam consultas públicas em todos os casos então passando de duas para nove realizando em todos os casos pode passar com relação a transparência ativa dos resultados das audiências públicas a gente verifica que também houve um aumento das agências na segunda coluna um aumento das agências que passaram a disponibilizar o relatório da audiência pública em todos os casos então praticamente boa parte das agências já tinha essa prática no entanto aumentou aquelas que passaram a disponibilizar em todos os casos com relação a transparência ativa dos resultados das consultas públicas então são duas tabelas a primeira trata da disponibilização das contribuições que foram recebidas então a gente verifica que teve um aumento significativo das agências que passaram a disponibilizar as contribuições no seu sítio eletrônico em todos os casos de consultas públicas e na tabela de baixo a gente está falando agora da disponibilização dos resultados da consulta pública ou seja da manifestação do órgão com relação às avaliações que foram realizadas para cada uma daquelas contribuições e a gente verifica também que houve um aumento significativo das agências que passaram a disponibilizar essas informações em todos os casos de consulta pública próximo e por último o último quesito que a gente avaliou está relacionado à transparência do processo decisório a lei ela trouxe esses novos dispositivos que estabelecem que primeiro o processo de decisão da agência reguladora referente à regulação decisões regulatórias elas obrigatoriamente tem um caráter colegiado então não não pode haver mais decisão decisão de um único diretor com relação a questões de regulação segundo a pauta da reunião deliberativa ela deve ser divulgada no sítio eletrônico da agência com uma antecedência mínima de três dias então isso promove também transparência e permite participação da sociedade as reuniões deliberativas elas devem ser públicas e gravadas a gravação ela deve ser disponibilizada no sítio da agência e a ata da reunião também deve ser disponibilizada então isso traz realmente um processo de transparência permite que a sociedade acompanhe todos os processos decisórios da agência tanto anteriormente a realização da decisão como posteriormente também acompanhar o que tem sido realizado pela diretoria colegiada pode passar por favor e aí com relação às reuniões deliberativas os nossos achados foram bem interessantes porque a gente verificou que mesmo anteriormente a lei já existia aí um número significativo de agências que já praticavam todas essas ações então a gente já tinha aqui antes da lei que nove agências já realizavam reuniões públicas seis delas já faziam divulgação prévia da pauta nove já disponibilizavam gravações das reuniões já gravavam e já disponibilizavam e dez delas já disponibilizavam as atas das reuniões e aí posteriormente a lei teve pouca mudança porque a maioria delas já praticavam todas essas ações pode passar Pedro então passei rapidamente assim pelos nossos principais achados e vou passar agora para as nossas conclusões aqui as principais delas e aí fique à vontade também para complementar tá Pedro nesse ponto aqui das conclusões se você achar que é necessário então acho que o primeiro aspecto né uma visão geral assim dos nossos achados é que essa reforma regulatória a gente está entendendo de fato né essa nova lei como um processo de reforma regulatória ela se focou muito em aspectos organizacionais institucionais das agências reguladoras federais o que foi um avanço significativo porque as disposições anteriores eram muito focadas em gestão e aqui a gente trouxe aqui um fortalecimento dos aspectos institucionais especialmente aqueles focados em matérias regulatórias né além disso trouxe essa questão que é extremamente relevante para as agências reguladoras que é um alinhamento maior e mais refinado entre o planejamento das ações regulatórias e o planejamento mais amplo do governo federal e também trazendo uma padronização desse planejamento entre todas as agências e os órgãos federais e isso realmente é um avanço significativo e permite um alinhamento maior entre a execução de políticas públicas e execução da regulação por meio dos órgãos reguladores e além disso um que é um ganho significativo que teve pouco impacto nas agências porque as agências já executavam mas para o executivo como um todo é um ganho significativo é a questão relacionada à previsibilidade e transparência no processo decisório e na elaboração e edição de regulamentos próximo por favor e eu acho que o grande destaque da lei na nossa leitura é a formalização de práticas e procedimentos voltados à melhoria da qualidade da regulamentação que é algo inédito na verdade na legislação federal que até então vinha sendo construído de forma bastante colaborativa com a participação de diversos órgãos mas ainda estava num nível não normativo e a partir da edição da lei isso foi formalizado por meio de um dispositivo legal superior e aqui a gente trouxe uma imagem para exemplificar e para sintetizar esses instrumentos de práticas que foram formalizados com a edição da lei que foram esses aspectos que eu falei nos nossos resultados então acho que o grande avanço é com relação a planejamento regulatório análise de impacto regulatório participação social em regulação e transparência do processo decisório uma série de ferramentas práticas e ações em cada uma dessas dimensões o que trouxe um avanço significativo quando a gente fala de qualidade regulatória no quesito nacional de forma geral então reforçando o que já foi dito algumas vezes as práticas já faziam parte da cultura das agências então não foi uma inovação tão grande para as agências mas trouxe um fortalecimento e consolidação sistematização de todas essas práticas com a publicação da nova lei reforçando mais uma vez o grande avanço e o grande impacto ele acontece para os outros órgãos do executivo federal os outros ministérios e outros órgãos reguladores que até então não aplicavam essas práticas e isso é extremamente necessário e tem um impacto significativo para a qualidade da regulação como toda executada no país além disso a lei ela reforçou esse alinhamento com as melhores práticas adotadas internacionalmente isso é algo que sempre foi perseguido por todos os órgãos que trabalham com regulação no Brasil especialmente as agências reguladoras mas a lei ela trouxe essa formalização desse alinhamento com as melhores práticas internacionais especialmente o formato o modelo de boas práticas regulatórias que é adotado pelos órgãos regulatórios da Europa trouxe também uma maior eficácia e efetividade e transparência no processo decisório e isso tem um impacto muito importante e significativo na credibilidade e na confiança da atuação das agências reguladoras e por último reforço aí o destaque da obrigatoriedade de análise de impacto regulatório que essa sim é uma grande inovação no cenário regulatório brasileiro e que posteriormente houve a edição do decreto 10.411 ali em meados de 2020 que foi o decreto que regulamentou a análise de impacto regulatório no Brasil então nós contamos hoje com um arcabouço legal bem consistente claro que ainda com muitas lacunas com vários desafios da implementação de análise de impacto regulatório mas já foi um passo significativo para implementação fortalecimento e consolidação dessa ferramenta que é a ferramenta é o coração do processo de melhoria da qualidade regulatória pode passar por favor e aí eu trouxe uma citação né que a parte do nosso artigo das nossas conclusões é a seguinte todavia a simples adoção de dispositivos legais não garante que esses objetivos sejam cumpridos de forma efetiva então são necessários esforços tanto do governo central como das instituições reguladoras para propiciar a adoção dessas práticas na rotina das decisões regulatórias especialmente considerando o histórico normativo brasileiro muitas vezes inflado excessivo e desproporcional então acho que a citação ela já é bastante autoexplicativa e é o momento que nós estamos vivendo hoje então nós temos uma lei decreto um marcabouço normativo outros dispositivos também intralegais que foram estabelecidos né no governo passado ainda pela pela Ministério da Economia e que hoje está sendo tratado no âmbito do MDIC estamos avançando estamos buscando avançar de forma significativa nesses aspectos mas de fato a simples adoção dos dispositivos ela não viabiliza a execução e a implementação dessas práticas de forma efetiva no âmbito executivo então nós estamos realmente nesse momento ainda enfrentando diversos desafios para que a gente tenha condição de operacionalizar e especialmente buscar a harmonização dessas práticas com o cenário internacional eu acho que esse é o nosso grande desafio para que a gente possa realmente atuar de forma proporcional e equilibrada com os países que estão fazendo isso já de forma mais avançada no mundo você ia falar Pedro? não pode ficar à vontade já estou fechando então e aí com relação às principais perspectivas que a gente traz no nosso estudo é primeiro necessidade de avaliação do impacto dessas modificações legais no resultado prático no resultado final que é na ampliação do controle social e político e na confiança que as partes interessadas depositam nas agências reguladoras então acho que aqui abre-se aí possibilidades de avanços aí de estudos para de fato tentarmos identificar se a implementação da lei está trazendo impactos concretos na vida dos órgãos reguladores na vida da sociedade de forma geral outro aspecto que a gente acha que vale a pena que é uma perspectiva interessante a realização de estudos comparativos entre instrumentos e práticas utilizadas pelas agências brasileiras e aquelas que são utilizadas em outros países que tem mais tempo mais experiência e especialmente com destaque ao processo de análise de impacto regulatório que é algo que apesar de estarmos aqui avançados as agências reguladoras a gente ainda tem muito desafio pela frente quando comparado com outros órgãos internacionais e por último estudo sobre a efetividade dos instrumentos introduzidos pela nova legislação para que a gente consiga fazer uma análise crítica a respeito do custo-benefício da implantação de cada uma dessas práticas buscando reduzir custo administrativo e evitar ações que são meramente burocráticas e aí aqui eu também trago o exemplo da análise de impacto regulatório Rodrigo o seu microfone de repente mutou ok agora voltou só a última frase acho que falhou o celular falou aqui ao mesmo tempo você pode só voltar no lado por favor Pedro então o senhor estava falando da questão da necessidade de uma análise crítica a respeito do custo-benefício desses instrumentos eu estava dando exemplo da análise de impacto regulatório para que a gente possa de fato avaliar esse instrumento para que ele não vire primeiro um instrumento burocrático e para que ele muitas vezes para que ele não seja utilizado também para barrar regulamentações então precisamos fazer um olhar bem atento e de fato analisar a efetividade desses instrumentos para que ele seja utilizado da forma mais pragmática possível e quando necessário de fato então é isso de forma geral os nossos achados agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente fica à disposição para discutir não sei se o Pedro quer fazer alguma complementação aí da fala fique à vontade obrigado Rodrigo deixar o tempo aí para o debate se houver perguntas comentários etc agradecendo mais uma vez a oportunidade ao Márcio ficamos à disposição muito obrigado muito obrigado Pedro e Rodrigo só comentando que o Rodrigo tem uma outra palestra registrada no núcleo sobre experiência de enfrentamento de estoque regulatório e soluções inovadoras da Anvisa apenas fazendo a propaganda que faz bem fazer propaganda do próprio canal essa é importante mas eu acho que esse artigo que vocês publicaram ele é espetacular porque ele ele consegue pescar um momento importante de como que essa mudança normativa efetivamente repercute ou tem ou sofre repercussões de práticas institucionais e acho que essas conclusões que tiraram sobre o fato de que as práticas institucionais pretéritas efetivamente contribuíram para o desenho normativo e com isso tornar o desenho normativo muito mais eficiente muito mais eficaz ela é fundamental um outro ponto coincidentemente na semana passada aliás essa semana foi terça-feira na semana teve uma uma oficina na UNB com pessoas de coletivos de participação social na internet e sobre um projeto de pesquisa que tem sido avançado que está em andamento sob patrocínio da Anatel de regulação do ecossistema digital e a grande discussão e a grande dificuldade inclusive gerando um certo constrangimento por parte do regulador é o da dificuldade de fazer essa ponte com a participação social claro que a lei ela previu diversos mecanismos que originariamente tinham essa função de ampliar a participação social e falou-se da consulta pública audiência pública como instrumentos mais tradicionais mas de fato mesmo quando eles são aplicados segundo todas as as regras seguindo todas os pressupostos eles não geram efetivamente aquela participação social desejada e os próprios coletivos de participação social eles reclamam muito disso reclamam de que esses mecanismos formais eles não resultam em participação então acho que talvez num próximo artigo que forem produzir a academia gostaria muito de ter uma avaliação dessa efetividade da participação social nos instrumentos regulatórios em prática nas estruturas das agências etc eu cito só um caso que para mim foi novidade que no projeto das fake news que ficou conhecido como fake news mas era projeto sobre liberdade de expressão etc na internet e que acabou não passando e que não há tanta expectativa de que ele volte a pauta tão cedo no congresso nacional um dos problemas do projeto era de que se apostava muito em responsabilização das plataformas e daí uma coisa que eu não tinha percebido é que os próprios coletivos de participação social viam nisso um problema sério o que para quem olha de fora poderia parecer que não eles ajudam inclusive na avaliação de conteúdo mas eles dizendo que quando se faz isso o que você gera no ambiente prático é um espaço em que as empresas vão ser compelidas a contratar as grandes consultorias internacionais de risco administrativo ao invés de abrir espaço para participação social no ambiente dos próprios ambientes que forem sensíveis então se for área de saúde os coletivos da área de saúde se for área de energia de 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 etc então cada um teria o seu espaço se não fosse essa abordagem exclusivamente de responsabilização então estou comentando esse caso que é um pouco fora do contexto aqui mas para evidenciar que às vezes os mecanismos os instrumentos não resultam naquilo que nós gostaríamos que fosse o resultado esperado mas eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho tão especial nesse sentido de evidenciar os resultados de uma política pública de uma prática institucional de uma divisão de uma produção normativa para quem está assistindo essa produção normativa ela foi contemporânea as principais modificações da lei de introdução às normas do direito brasileiro que deram uma guinada sobre a forma de funcionamento da administração do estado não só em termos administrativos como de controle como de produção judicial são as principais normas que alteraram profundamente a forma de civil direito no Brasil então eu não estou querendo aqui colocar uma questão mas essa é uma questão geral eu gostaria de privilegiar evidentemente o público que está assistindo então passo a palavra a Ana Irene para que possa fazer o seu questionamento vocês conseguem me ouvir? sim que bom primeiro agradecer a palestra muito elucidativa pelo senhor Pedro e Rodrigo também e a minha pergunta também puxa um pouco um gancho do comentário do professor eu queria entender um pouco melhor porque os senhores mencionaram que a lei não trouxe necessariamente novidades de certa forma para as agências reguladoras no que eles já implementavam na prática meio que formalizou o que de certa forma já era feito então mesmo sendo esse o caso mencionaram também que existem certos desafios para a implementação prática efetiva dessas medidas assim no geral então eu queria entender como é que funciona o controle externo em cima das agências reguladoras feitas por exemplo talvez pelo TCU ou pelo congresso para avaliar se de fato está tendo essa implementação do que foi colocado na lei além por exemplo das prestações de contas e dos relatórios que de fato já apresentam uma análise meio que parcial de como está se dando essas questões porque por exemplo se avaliado se de fato a participação social através das audiências possui um impacto no trabalho das agências seria isso um exemplo de avaliação então eu queria entender como é que funciona esse controle externo em cima das agências legal podemos fazer um blocos pode ser pode ser então já notaram obrigado Ana e o próximo pergunta então da Amanda Ribeiro bom dia professor bom dia doutor Pedro bom dia doutor Rodrigo a minha pergunta eu acho que vai mais especificamente para a parte da exposição do doutor Pedro Ivo naquele sentido da terceira onda da agência regulatória de governança regulatória eu gostaria de saber quais são na prática esses instrumentos da mencionada smart regulation como que na prática isso funciona como que na prática há essa promoção de transparência previsibilidade e consistência a minha pergunta seria então nesse sentido da aplicação prática dessa smart regulation obrigado Amanda pode ser então um bloco de dois pode e daí as próximas duas perguntas nós encerramos né quer começar Rodrigo eu começo posso começar falando sobre a primeira questão da Ana e aí ela trouxe essa questão eu citei os desafios da implementação prática e de fato do ponto de vista de aspecto legal obviamente que a lei foi uma grande inovação no nosso sistema legal brasileiro mas como eu já tinha comentado muitas das práticas já eram implementadas ainda de forma incipiente muitas vezes né e com métodos ainda não padronizados mas a gente já as agências já executavam executavam diversas delas com a implementação da lei se torna obrigatório com prazos para cumprimento então coloca ali uma atração para que a gente avançasse com relação a isso e quando a gente fala de desafios eu diria na minha opinião pessoal que os principais desafios são com relação a métodos especialmente quando a gente está falando de análise de impacto regulatório né a implementação da cultura de AIR de fato na rotina no dia a dia e da utilização de métodos adequados para né comparação das possíveis alternativas regulatórias para poder ou escuta melhor da sociedade o professor trouxe aí alguns desafios com relação a participação social então realmente existem vários desafios ainda para que isso se torne de fato rotina e prática no dia a dia dessas instituições né e aí quando você pergunta com relação a controle externo é uma questão bastante relevante a gente tem a gente hoje vive já primeiro a gente constantemente sobre a avaliação de CGU né Controladoria Geral da União Tribunal de Contas da União então é constante recebermos demandas com relação a auditorias para averiguação dos processos de forma geral nós temos na estrutura do Ministério do MDIC anteriormente estava dentro da estrutura do Ministério da Economia né e agora foi migrada por MDIC uma secretaria que trata de política regulatória e uma secretaria que acompanha todas as ações regulatórias que estão sendo executadas pelas agências reguladoras e questionam no caso eventualmente de uma consulta pública que está sendo realizada que não passou por análise de impacto regulatório ou sobre a própria consistência de um relatório de análise de impacto regulatório então isso a gente também está sendo constantemente escrutinado com relação a esses aspectos e temos também os canais formais de prestação de contas então anualmente a agência precisa elaborar um relatório de gestão um relatório de gestão anual e isso é submetido a Congresso Nacional a Tribunal de Contas da União a Casa Civil que acompanha todos os resultados das ações das agências reguladoras então existe sim uma estrutura de controle externo e de auditorias de acompanhamento desses resultados mas que na minha opinião essa própria estrutura ela também carece de um aprimoramento e de uma solidificação dessas práticas para inclusive ajudar melhor as agências reguladoras a atingirem esses seus resultados então eu queria fazer esse comentário com relação a questão da ANA legal eu vou bom eu acho que não tem muito a acrescentar mas assim só reforçar isso que tem havido uma cobrança crescente um acompanhamento crescente do TCU visivelmente isso não é de hoje na verdade desde que as agências foram criadas o TCU para falar em controle externo especificamente tem se interessado grandemente pelo acompanhamento do tema da regulação no Brasil e existe aí um existem críticas também por parte dos reguladores em determinados casos em que há uma certa invasão da competência discricionária dos reguladores para definir essa ou aquela tomar essa ou aquela decisão da forma A ou B ou C etc mas acho que o interesse por si só do do controlador sobre o tema e tem feito inclusive capacitações eu pessoalmente inclusive participei e ainda participo de cursos de especialização em regulação etc do TCU acho que esse interesse e essa dedicação do do controlador no tema da regulação no final das contas contribui certamente para para a qualificação dessas atividades por parte do poder executivo mas em geral é isso só uma visão mais particular minha porque se não for objeto do nosso artigo na nossa pesquisa né Rodrigo então é que muitas vezes o próprio regulador tem dificuldade em apresentar a real efetividade o cumprimento cumprimento em termos de compliance etc às vezes é mais simples né olha eu estou fazendo aqui meus processos de sei lá consulta pública regularmente etc mas a efetividade né o impacto o efeito que isso causa é realmente muito muito difícil de demonstrar pegando um pouco da carona também o gancho aqui da fala inicial do professor Márcio né em relação a efetividade dos processos de participação por exemplo é bem é bem difícil né essa mensuração e mas está aceito o desafio Márcio vamos vamos tentar nos debruçar mais sobre essa essa pauta que eu acho que inclusive é de meu particular interesse e foi objeto de pesquisa já no último período aí no pós-doc que eu que eu fiz né em relação a segunda a segunda questão né da Amanda agradeço de novo né as duas a Ana Irene e a Amanda pelas pelas questões relacionadas a terceira onda e a a ideia né ao conceito de smart regulation bom terceira onda tem a ver com praticamente tudo isso que nós falamos aí na na apresentação de hoje né porque tem a ver é em geral né com governança e aí envolve diferentes aspectos relacionados a aos sistemas regulatórios né o aperfeiçoamento por meio tão relacionados à política né aqueles basicamente aqueles três componentes que eu mostrei lá a política regulatória que tem a ver com toda a a o sistema regulatório como um todo né mas relacionado aí a aspectos mais abrangentes né do funcionamento do sistema que vai tocar em atores também vai tocar em estruturas e processos etc mas é é um arranjo mais geral como é como é o caso por exemplo né da da própria do próprio objeto da nossa pesquisa que é a lei geral das agências né que trata de alguns entes em particular mas tem relação com uma organização mais geral né e aí apontando ali estruturas processos etc tem a ver também nessas iniciativas relacionadas à terceira onda com a estrutura propriamente dita né quem são os atores como é que eles se relacionam né assim por diante e com as ferramentas a lei geral das agências ela traz né que foi objeto da nossa pesquisa vários desses aspectos aí que estão relacionados à qualidade que é o ponto de chegada né da é o objetivo maior aí da dessas iniciativas relacionadas à terceira onda e aí Amanda cita especificamente a smart regulation né smart regulation pra um autor ou pra um ator que utiliza essa essa ideia esse conceito tem uma definição e pra outros autores e outros atores tem outros e tem outras definições porque não é um conceito unívoco né nesse sentido ele não é uma ideia consolidada na verdade a gente cita a gente citou aqui na apresentação e cita no no artigo também quem tiver oportunidade de ler vai vai conferir a gente cita a smart regulation a better regulation high quality regulation como iniciativas nomes rótulos né que foram cunhados aí em determinados momentos mas que que na na prática na real não significam uma coisa só cada um deles né tem tem diferentes aplicações etc mas assim pra lembrar aqui do que foi proposto né naquele naquele exemplo que a gente citou lá aqui na na apresentação e é uma uma formulação já antiga né de 2004 a publicação se não não me engano já tem aí quase 20 anos né tinha alguns componentes tinha algumas algumas ideias centrais naquela 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 proposição de smart regulation ali que é a combinação de diferentes medidas iniciativas políticas né pra que não se confie numa numa só num só movimento numa só decisão específica que possa ser considerada como uma espécie de bala de prata né que vai resolver um problema regulatório ali né mas a combinação ela é ela é considerada relevante nesse sentido porque vai atacar o problema ou vai enfrentar o problema ou vai buscar atingir objetivos com diferentes iniciativas e cada uma dessas iniciativas vai vai ter uma parcela de contribuição né e isso nesse sentido a ideia que se pode fazer mais que se pode ter melhores resultados e não só apostar numa uma só abordagem a ideia de de haver menor intervenção tanto quanto possível ou seja diminuir os custos né imputados né pros agentes econômicos pros cidadãos etc pra que a gente tenha um ambiente né com menos encargos etc a ideia de que se deva envolver um conjunto maior de atores tanto quanto possível né na discussão desde a origem né e aí pegando o racional da própria análise de impacto regulatório né desde a da ideia né da definição identificação e delimitação de problema regulatório passando pela definição de objetivos identificação de alternativas pra enfrentamento do problema e atingimento desses objetivos a mensuração né desse dos impactos dessas alternativas diferentes ou opções regulatórias que não são relacionadas só de novo né a medidas normativas né existem muitas outras formas de se fazer regulação de se intervir de se melhorar cenários né que não seja o uso né da da normatização da regulamentação e por fim a decisão sobre qual daquelas então medidas ou combinação entre elas é o melhor cenário ou o mais adequado pra aquele momento pra aquele contexto etc então esse é o racional da análise de impacto que tem a ver muito e sempre com o envolvimento de atores e é o que traz lá a smart regulation como um dos princípios uma das ideias força né relacionada a essa essa esse rótulo né de smart regulation e e também a a ideia de que a gente deva na mesma perspectiva né de menos intervenção mas de que deva adotar paulatinamente graus né diferentes de enforcement né de obrigações etc pros atores essa é uma praia aí que professor Marcio conhece muito bem né da regulação responsiva do enforcement regulatório que tem a ver com o que a gente vai fazendo tentativas né sucessivas progressivas de resolver problemas né de enfrentar problemas regulatórios começando com graus mais moderados e só subindo né o tom o sarrafo regulatório digamos assim na medida em que a gente não encontra respostas suficientes né pra aquelas medidas tomadas anteriormente então grosso modo é essa ideia de smart regulation mas presente nessa referência que a gente trouxe né não necessariamente smart regulation signifique a mesma coisa pra outros contextos outros atores outras instituições que a aplicam tentativamente em diferentes contextos né então assim como vai ser também pra better regulation porque em cada gente eu citei isso mais cedo na apresentação né em cada contexto e em cada momento a gente vai ter leituras diferentes né então pra países do norte da Europa regular significa privilegiar essa ou aquela ferramenta ou esse ou aquele aspecto em outros contextos Estados Unidos etc vai ter vai ter outra leitura outra tradição outra cultura né de regulação nos Estados Unidos por exemplo a análise de impacto regulatório ela tem a ver com questão eminentemente financeira né ou de impacto econômico em termos estritos então se se o se o impacto econômico esperado de determinada medida regulatória ele não supera um limiar né um recorte ali de de montante financeiro aquilo ali não vai ser considerado importante isso não é verdade em outros contextos como é o caso né na Europa na Inglaterra ou em outros países que utilizam a análise de impacto regulatório a análise de impacto regulatório por exemplo na Europa em vários países ela é aplicada também a legislação estrito senso aprovada pelos parlamentos né isso não é isso não é usado aqui no Brasil não é usado nos Estados Unidos em vários outros em vários outros países né a gente concentra o uso da ferramenta em em medidas regulatórias do poder executivo basicamente ou seja existem muitas variações né isso aqui é a mensagem final e mesmo se tratando aí de uma agenda comum como a gente apresentou né da terceira onda baseada aí na regulação na reforma regulatória baseada na governança etc vai haver muita muita especificidade a se considerar quando a gente passeia né por diferentes espaços geográficos países etc ou mesmo no tempo né isso também mudou na agenda dentro do Brasil se privilegiava determinados aspectos em um momento hoje outros e assim por diante tem mais gente né vamos fazer só mais um bloco então o Leonardo Muhammad bom dia professor bom dia doutor Rodrigo doutor Pedro a minha pergunta é sobre como os novos modelos regulatórios podem ajudar a enfrentar um problema que tem afetado bastante direito regulatório que é a litigância de massa que veja por exemplo o que acontece hoje com a judicialização da saúde né é muito comum nós vermos às vezes uma pessoa que mora no interior de um município de Minas Gerais tendo que ajuizar um mandato de segurança contra a União às vezes só para conseguir um leito na UTI ou pessoas que às vezes ajuizam ações contra o município para conseguir comprar um remédio para tratamento oncológico que é de aquisição direta pelo Ministério da Saúde e até o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral tentou abarcar esse tema mas foi duramente criticado pelas regras de competência que ele tentou estabelecer e de responsabilidade e isso decorre muito um pouco eu acredito os senhores vão saber disso melhor do que eu de uma certa obscuridade e falta de acessibilidade do modelo regulatório então eu queria saber qual a opinião dos senhores sobre sobre esse tema sobre como os novos modelos regulatórios podem tentar resolver essa questão da litigância de massa considerando o exemplo por exemplo da judicialização da saúde legal obrigado Leonardo obrigado Leonardo agora pedir a palavra ao Leonardo Leite por favor bom dia professores Márcio seu Pedro seu Rodrigo agradeço a exposição muito educativa inclusive muito importante para mim a área de pesquisa sou aluno da pós-graduação aqui da Universidade de Brasília orientando o professor Márcio e estudo a governança regulatória no setor hídrico então essa construção teórica que vocês apresentam no artigo já loga muito com a própria pesquisa que estou desenvolvendo sobre usando até o marco teórico que vocês utilizaram do Gunningham sobre governança governança ambiental a nova governança ambiental especificamente como eles chamam a governança colaborativa no setor hídrico e aí a minha pergunta é justamente no sentido de que vocês exponham a posição entre vocês quanto a possibilidade de inserção de arranjos colaborativos com a gente de governança nesse cenário estabelecido pela nova lei se a governança colaborativa apresentada por esses atores do marco teórico ou seja a inclusão de atores maior participação social ela pode se dar não só do ponto de vista institucional ou seja no âmbito da própria agência mas a construção de arranjos efetivos que possam integrar esses atores tanto na formulação da política regulatória quanto na própria implementação e execução da política e aí eu trago um exemplo por exemplo que os próprios autores trazem da governança regulatória no setor da nova zelândia em que eles estabelecem um modelo de autogestão hídrica por meio de uma autora coletiva e é bastante interessante porque eles começam a atuar os usuários ali como reguladores substitutos auxiliando a eficácia e a implementação dos instrumentos da política hídrica ali da nova zelândia então só a partir desse exemplo mostrar como que um arranjo colaborativo de governança incluindo atores do setor sobretudo regulados podem contribuir para esses arranjos podem contribuir para a efetividade até a legitimidade da política regulatória implementada então a pergunta é sei que falei bastante já do ponto de vista do setor hídrico mas do ponto de vista geral sobre como como que esses arranjos podem contribuir para para uma efetividade e legitimidade também maior das políticas regulatórias obrigado Leonardo só mais uma pergunta para esse bloco e daí encerramos a Marie Cláudia nos ouve Marie Marie Cláudia está entre nós não estamos ouvindo você está com o microfone fechado deve estar tendo algum problema de qualquer maneira então encerramos aqui as as questões e para as últimas respostas dos palestrantes obrigado Rodrigo quer falar primeiro começo falando vou fazer uma introdução rápida aqui e você da sequência Pedro vou falar com relação ao questionamento a questão trazida pelo Leonardo acho que é bastante interessante como é que são dois Leonardo desculpa o Muhammad Muhammad isso né com relação a como esse modelo que a gente está discutindo aqui de boas práticas regulatórias de ferramentas diretrizes procedimentos para melhoria da qualidade regulatória podem ajudar a enfrentar essa questão da litigância de massa especialmente a judicialização o exemplo que ele trouxe específico de judicialização eu diria que se a gente tiver sucesso na implementação de todo esse modelo que está sendo trazido essas questões elas vão ser diretamente enfrentadas e minimizadas porque quando a gente está falando dessas ferramentas de qualidade regulatória especialmente citando a ferramenta de análise de impacto regulatório a gente está falando de um processo sistematizado estruturado para tomada de decisão de forma qualificada e que isso que passa por isso acho que dois elementos importantes que eu queria trazer que é levantamento de evidências a Maria apareceu quando for a minha vez novamente eu peço a palavra pode falar pode falar se quiser falar logo a gente retoma é melhor desculpa só não queria interromper bom meu microfone não estava abrindo aqui mas a questão é o seguinte atualmente eu trabalho aqui no MDS e nós lidamos diretamente com direito administrativo e direito privado porque nós estabelecemos acordos de cooperação com as empresas visando tirar algumas pessoas um público alto do Bolsa Família e inserir eles no mercado de trabalho mas o que tem acontecido é que muitas vezes as empresas elas recebem os nossos acordos mesmo o nosso elemento jurídico nossos documentos e por vezes elas querem alterar praticamente as cláusulas querem inserir algumas informações que tiram um pouco da responsabilidade de apresentação de resultado delas então assim nesse sentido eu queria entender um pouco qual é o limite da atuação do direito administrativo em busca do interesse público mas que também não não abra tanta margem para uma manipulação do direito privado eu queria entender qual que em qual momento que esse elo ele passa dos limites até onde a gente consegue abrir exceções ou não eu queria entender um pouco vocês falarem um pouco sobre isso porque realmente tem sido um desafio aqui pra gente Obrigado Beleza vou concluir então aqui a minha parte e passo pra você Pedro então tava dizendo que se a gente quando tiver sucesso na implementação desse modelo de regulação que a gente tá tratando aqui a gente vai enfrentar de forma direta as questões que foram trazidas pelo Leonardo Muhammad que tá relacionada à judicialização eu tava falando que um exemplo análise de impacto regulatório que é um processo sistematizado pra tomada de decisão de forma qualificada tem dois elementos que perpassam por esse por essa ferramenta por esse processo que o primeiro é levantamento de evidências e o segundo é participação de todos os interessados então se a gente consegue fazer uma política pública que ao longo do seu processo de construção a gente teve um levantamento adequado de evidências e ouvindo todos os atores que estão interessados obviamente que essa medida regulatória que é tomada no final ela vai atender de forma mais qualificada os interesses de todos os atores que estão envolvidos com aquela decisão e isso obviamente minimiza esse impacto por exemplo da judicialização o próprio Leonardo citou que muitas vezes isso é consequência de um problema na própria elaboração da política ou na própria elaboração da regulamentação que muitas vezes é feita a partir de interesses ou feito de forma não sistematizada e não qualificada então eu acredito que uma análise de impacto regulatório bem feita ela minimiza de forma substancial esses impactos e eu já adianto que a gente observa isso nas próprias decisões da Anvisa por exemplo que é o órgão no qual eu trabalho uma década atrás por exemplo era muito constante a judicialização das decisões regulatórias da Anvisa e aí a partir de 2008 quando a gente iniciou esse processo de implementação de boas práticas regulatórias e mais recentemente nos últimos anos com o fortalecimento e sistematização dessas práticas reduziu de forma drástica as ações judiciais contra as medidas que foram tomadas pela Anvisa e isso na minha avaliação muito pessoal é graças mesmo à implementação dessas ferramentas de qualidade regulatória e da implementação dessas diretrizes de um modelo regulatório que é focado em decisões baseadas em evidência e com uma maior efetividade da participação social então só esse aspecto e eu passo para você Pedro complementar o restante aí tá vou falar bem rápido porque eu sei que a gente já superou o tempo previsto né Márcio mas só fazer comentário geral e assim agregando a essa resposta inicial aí do Rodrigo em relação a pergunta do Leonardo Muhammad lembrar que a gente tem não citamos aqui mas a gente tem outras possibilidades outras iniciativas outras ferramentas abordagens etc que podem ser usadas para nesses novos modelos regulatórios para tentar tentativamente melhorar os ambientes e promover qualidade regulatória como por exemplo o Sandbox regulatório que a gente não citou aqui antes mas que tem sido objeto aí de algumas iniciativas de determinados órgãos no Brasil para fazer ensaios com públicos específicos etc e a partir daí tirar lições e ampliar para outros públicos de forma mais abrangente Pedro só uma parte só para dizer esse é o assunto que eu estou dedicado atualmente conduzindo um projeto na Anvisa sobre o Sandbox regulatório bem pertinente quem se interessar mais sobre o tema chamem o Rodrigo para conversar em relação a pergunta do Leonardo Leite da governança colaborativa do potencial que existe desses arranjos não convencionais para que haja aí uma maior coordenação e muitas vezes até uma maior autonomia mesmo dos atores eu tenho um interesse mais particular recente em relação a essa questão da participação vejo com com muito com muito bom potencial de uso a depender das culturas específicas administrativas políticas etc dos contextos em que são aplicados porque em muitos casos apesar de uma ideia boa às vezes não tem aderência dos atores sejam estatais ou não naqueles determinados contextos mas acho que a gente tem muita coisa a experimentar ainda e sobretudo com com esses novos possibilidades de uso de ferramentas digitais e assim por diante no mundo como um todo e por fim mesmo essa vai ser bem rápida Marie infelizmente eu não vou poder comentar muito não é uma área assim que eu teria muita contribuição a fazer limites entre direito administrativo direito privado mas só só dizer que a gente que eu vejo essa questão como questões que podem ser enfrentadas às vezes mais casuisticamente em relação a limites mesmo que que existam em termos de maior ou menor discricionariedade que o o agente público tenha para modelar ali a sua relação com o ente privado com ator de mercado ou cidadão etc teria que ver no seu contexto do MDS em acordos de cooperação esse é um tema inclusive que eu sou responsável atualmente lá pelo Ministério da Saúde a gente pode profissionalmente trocar informações e opiniões para para ver no seu interesse particular caso concreto que a gente poderia ajudar mas em termos assim científicos ou acadêmicos nesse debate estritamente do direito administrativo versus privado comercial etc eu não teria muito a contribuir nesse momento não mas já aproveito aqui a fala para agradecer novamente e nos colocar à disposição de todos e todas para eventualmente uma nova interação relacionada a esse ou outros assuntos de interesse muito obrigado muito obrigado professor e obrigado ao pessoal também